...da Silva, da Associação de Amigos do Eidosmo de Viracopos, depois dele fala Sara Evangelista. Uma boa noite a todos, queria dar uma boa noite em especial às mulheres que são mães. Porque eu ia elencar aqui uns problemas, questões ambientais, porque o povo levantou bem, a margem levantou bem. A audiência pública vai discutir sobre a duplicação das rodovias e o prolongamento da anel viária. O nosso que nos afeta é a rodovia Vigial Belhado Campos. São 5 quilômetros da rodovia Vigial Belhado Campos, iniciando de Viedras até o aeroporto de Viracopos. Pegando o bairro São Domingo até o final de Cidade Síndia, são 2 quilômetros de rodovia, onde cortam 29 bairros. Esses 2 quilômetros vão cortar. Atravessam diariamente nesses 29 bairros, de um lado para o outro, que são bairros dos dois lados da rodovia, em torno de 10 mil pessoas atravessam essa rodovia. Nós temos uma média de 2 atropelamentos por dia, naquela rodovia Vigial Belhado Campos. Esses dados são do SAMU do Dr. Hansen. Eu trabalhava na infra-aérea até pouco tempo, na infra-aérea se é privatizada, e agora o aeroporto de Brasil é o dono do aeroporto, não é mais a infra-aérea. Lá nós temos os dados estatísticos da Vigial Belhado Campos, pegando do São Domingo até o aeroporto de Viracopos. São a média de 6 acidentes por semana. A ideia que tem esses dados, o antigo presidente da EDEC, Gérgio Pittencourt, hoje deputado estadual, recebeu esses dados. O nosso ex-secretário de planejamento aqui, está a senhora Laor, provavelmente recebeu esses dados em uma das audiências da Macrozona 7. Sabe o que foi feito? Nada. Sabe por quê? Porque não interessa resolver o problema do povo daquela região. Porque aquela região, agora com a ampliação do aeroporto, se tornou uma área muito valorizada da cidade de Campina. E tem um grande grupo de empresários que querem aquela região, eles não querem o povo lá. Sabe por que vai duplicar a rodovia? Sabe por que vai duplicar o dovia em Vigial Belhado Campos? Todos os sítios, vindo de Valinhos até a próxima São Domingo, já foram comprados pela construtora Darmo Torre de São Paulo. É só ir lá para aquele sítio, você vai ver as placas da construtora lá. Vários dos sitiantes já venderam esses sítios. A maioria dos outros sitiantes estão esperando a aprovação da Macrozona 7, para valorizar suas terras, para também vender para a mesma construtora. Já tem contrato de gaveta. E o nosso povo, sabe por que não resolve o nosso problema? Porque a intenção deles é nos tirar de lá, cedo ou tarde. De uma forma ou de outra. Nós só temos que se organizar de verdade. Porque o nosso prefeito, o João Adonizete, foi lá na época da campanha. Embora eu fiz campanha para o outro partido, mas ele é o prefeito do nosso povo. E a primeira atitude dele na semana passada, foi se reunir com o Aeroporto do Brasil, para pedir 50 milhões de reais, para reformar o centro de convivência. Não só conta. Porque ele não pediu 50 milhões para colocar creche no Campo Tumba, no Itaguaçu. Onde lá não tem creche, não tem escola para os nossos filhos. Então nós temos que estar atentos com o movimento que está sendo feito nessa cidade. E o movimento que está sendo feito no entorno de Viracoca. Vamos acordar e ficar atentos. Porque ninguém vai nos enganar naquela região. Se tiver aí para a guerra, o povo vai para a guerra. Porque ninguém vai nos enganar naquela região. Porque ninguém vai nos enganar naquela região. Porque ninguém vai nos enganar naquela região. E nós vamos mesmo, mesmo. Apoiadíssimo! Apoiadíssimo!